O Brasil de hoje é uma das principais economias emergentes e um dos polos de crescimento econômico no mundo. Entretanto, ainda convive com um enorme déficit de infraestrutura que limita suas possibilidades de desenvolvimento econômico e social. A iniciativa privada tem papel importante na redução desse déficit e o país precisa de um indutor de melhores práticas na estruturação de parcerias público-privadas. Por isso foi criado o Programa de Fomento à Participação Privada no Brasil. Esse programa é fruto da parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, instrumento-chave para a implementação de políticas industriais, de infraestrutura e de comércio exterior do Governo Federal e principal Banco de Desenvolvimento Nacional da América Latina, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maior fonte de financiamento multilateral para a América Latina e Caribe e o IFC, um braço do Banco Mundial, com a missão de fomentar o investimento do setor privado em países em desenvolvimento de forma social e ambientalmente sustentável. A IFC ajuda o governo, seja federal, estadual ou municipal, em estruturar projetos onde entra um investimento privado, seja através de concessão ou através de PPP. E aí você trabalha em estruturar projetos, consultores de engenharia, consultores jurídicos, em colocar todo o projeto estar pronto para licitação, montar um modelo econômico, financeiro, montar o edital e contrato de concessão e ajudar o governo na licitação do projeto. Foi por conta de sua experiência internacional em projetos inovadores que o IFC foi escolhido para coordenar o Programa de Fomento à Participação Privada no Brasil, que conta também com a participação do BNDES no acompanhamento dos trabalhos. Esse programa é muito interessante porque reúne três instituições, o BNDES, o IFC e o IBID, que têm objetivos institucionais muito semelhantes, sendo que o BNDES agrega um conteúdo local relevante pela experiência de seis décadas na economia brasileira. E a gente já pode ver resultados positivos pelos projetos que já foram realizados e os projetos que estão em andamento, que vão beneficiar um grande número de pessoas. Indutor das melhores práticas na estruturação de parcerias público-privadas em empreendimentos de infraestrutura econômica e social em regiões carentes, esse programa tem estruturado com sucesso projetos de caráter inovador. O hospital do subúrbio está situado onde havia um vazio sanitário, na região mais carente de Salvador, Bahia, o subúrbio ferroviário. O projeto é a primeira parceria público-privada do setor de saúde no Brasil. Então aqui o parceiro privado, ele tem que ingressar com investimentos e ele se responsabiliza integralmente pela operação do hospital. Não é simplesmente um contrato de fornecimento de mão de obra. Então nós somos responsáveis pela aquisição dos equipamentos, a operação desses equipamentos, a manutenção e a renovação. De forma inovadora, essa parceria público-privada abrange a compra e instalação dos equipamentos e a gestão do hospital de emergência, incluindo a operação de todos os serviços através de contrato de concessão por um prazo de 10 anos. Eu que vim com minha mãe de um outro hospital público, parecia que estava saindo de um inferno para um céu. Totalmente diferente, um hospital bonito, bem acolhedor. Nós fomos recebidas assim muito bem. A população buscou esse hospital porque ele entende que é um belo hospital, dá respostas imediatas. Aqui ele tem um laboratório, aqui ele tem a imagem, ele tem um especialista. O projeto Pontal em Pernambuco é o primeiro projeto de irrigação desenvolvido sob um modelo de parceria público-privada no Brasil. Está situado na região de Petrolina, que já é um polo de produção agrícola e por isso possui toda a infraestrutura logística para o acesso da produção ao mercado internacional. Então, aquilo que ainda está, digamos, na alçada do governo, aquilo que nós podemos realizar, a contento, continua. Mas aquilo que a gente sente que precisa de uma ajuda, nada melhor do que nos unirmos à iniciativa privada, para nós termos, digamos, melhores resultados mais rapidamente. Neste projeto, o parceiro privado destinará parte da área para pequenos agricultores, que seguirão as diretrizes de uma âncora agrícola. Esta deverá providenciar aos agricultores integrados assistência técnica e acesso à sua cadeia de produção, possibilitando a entrada de pequenos produtores no mercado internacional e consolidando um novo modelo de produção para a região e para o país. A irrigação muda tudo em qualquer lugar que você faz a irrigação. Essa que é a verdade, porque dá a opção aquilo de você produzir sem risco de não ter chuva, sem risco de tudo. Você tendo tecnologia, tendo informação, você pode se dar bem na irrigação. O projeto do Sistema Rodoviário BA-093 também é a primeira concessão de uma rede de rodovias no país. Ele interliga a região metropolitana da capital e vários pontos logísticos da maior relevância econômica para o Estado da Bahia. Muito bom. O que vai melhorar o tráfego, vai desenvolver muito mais, você vai viajar com mais tranquilidade e segurança. Isso era uma coisa que a gente já vinha aguardando há muito tempo por um motivo de muitos problemas de buraco, muita trepidação, muita saliência. Além da exigência inédita dos princípios do Equador por parte do governo, assegurando que todo o projeto seja desenvolvido de forma social e ambientalmente responsável, ele foi estruturado visando maior transparência na condução do processo em todas as suas etapas. O leilão do projeto na Bovespa é um reflexo disso. A chave do sucesso é sempre você fazer um bom projeto. E essa parceria que a gente está tendo com o BNDES e o AFC é uma parceria que a gente espera continuar e desenvolvermos outros projetos ao longo do tempo. Quando se estrutura um projeto de licitação de forma transparente e imparcial, o resultado é uma licitação competitiva, propiciando desenvolvimento para os estados e economia dos recursos públicos. Primeiro não esperávamos a quantidade de empresas e consórcios que participaram do processo. nove empresas e consórcios. E depois um deságio considerável, mais de 30%. Então a economia baiana lucrou, a população baiana também saiu no lucro nesse processo. Foi um sucesso, teve bastante disputa, muitos concorrentes, Viva Voz foi interessante. Então eu acho que mostra a qualidade do trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.